Fala pessoal, beleza? Meu nome é Henrique Lima e vocês estão no canal Sétima Arte Pessoal, hoje eu vou falar aqui do nono episódio da série Titãs Acabei de assistir e vocês se lembram, quem assiste aí meus vídeos anteriores sobre a série Sabe que eu disse que tá oscilando, que tem episódio que é descartável Que tem episódio que é só pra preencher aí a série Então temos aqui mais um Mas pra você aí que é novo, então vai logo se inscrevendo no canal Ativando o sininho pra não perder nenhum mais vídeos do canal E pra você que já é inscrito, sejam bem vindos novamente e vamos ao que interessa Esse episódio pessoal, ele vai voltar um pouco aí Só pra contar a história do Henrique e da Dawn Que é o Columbo e a Rapina Então é um episódio que nem terminou o oitavo Eu esperaria muito e fiquei muito ansioso pra... Poxa, a forma que terminou o oitavo episódio Com a Estela tentando matar a Rachel Foi muito, muito foda É um final espetacular Então fui assistir o nono episódio Com a expectativa lá em cima Esperando a continuação daquele final E tá aqui a decepção Não é que o episódio seja ruim, mas é fora da caixinha Não tem necessidade agora Se vocês quisessem acrescentar numa segunda temporada Se vocês quisessem acrescentar mais na frente um pouco Mas termina o episódio de um jeito pra começar com outra história Pra tirar o foco daquilo Acaba atrapalhando a experiência E também acaba bagunçando demais o roteiro Então fica uma coisa bagunçada, uma coisa misturada Que vai atrapalhando um pouco o decorrer da série Ah, eu vou até contar aqui uma coisa que poucos sabem Eu não gosto de assistir série por esse motivo Porque enrola muito E tem episódios lá que é só pra preencher Aí série pra ter 20, 25 episódios, 19 episódios, 10 Enfim É um complemento desnecessário É por isso que eu gosto mais de filme Porque o filme se resolve tudo ali E se for uma trilogia vai se resolver no terceiro filme Eu vou gastar em média de 6 horas No máximo se o filme for 2 horas a cada um Então desanima um pouco a questão da série Eu tenho evitado muito Assisti bastante, mas estou evitando muito Essa série aqui eu comecei Eu vou terminar ela Sempre vai sair vídeo novo aqui no canal Mas pessoal, voltando aqui ao foco Pra vocês verem, quando eu saio do foco Já não é muito bom em mais uma série É o seguinte Vamos mostrar a Dal e o Hank O Hank muito mal no hospital O Hank acompanhando ela Ele tá bebendo Ele deita e começa a relembrar do passado Quando ele era criança E até um tema aqui meio forte Que é o abuso infantil Abuso sexual infantil Que foi muito forte pegado nesse episódio Que o Hank Quando ele era criança Ele tinha um irmão mais novo E esse irmão mais novo Ele gostava muito de ver o Hank jogando futebol americano E o treinador abusava de crianças E abusava dele O Hank se coloca no lugar e não deixa o treinador fazer isso com o irmão dele E fica sendo abusado por esse treinador E vai decorrer e vai explicando o relacionamento que ele tinha com o irmão dele A ligação que teve o irmão dele Pra ele conseguir encontrar a Dal A Dal teve uma perca muito grande Que foi sua mãe E é até interessante Porque o irmão do Hank E a mãe da Dal morrem juntos É uma cena meio bizarra até Porque a câmera pega de cima Pra baixo E você parece que vê aqueles carrinhos De brinquedo batendo um no outro Então ficou muito mal feito Eu não gostei de forma alguma Na trama do Hank nós vemos que o Hank Ele por motivo de estar se batendo direto em futebol americano Ele começa a sofrer lesões E vai gravando até um certo ponto dele começar a desmaiar E o irmão dele se preocupa com ele Então diz que é pra ele parar Mas se ele parar ele vai perder a bolsa na escola Então ele não quer parar E fica essa trama Aí nós voltamos pra Dal Que mostra a relação dela com a mãe dela Uma relação muito boa Porém a mãe dela tem um envolvimento com um cara Que não é legal Que agride a mãe dela Que não dá certo Então nessa outra cena Em que morre juntos A mãe da Dal E o irmão do Hank Morrem Eles começam a ter uma química Começam a participar de Grupo fechado Onde você vai desabafar Sério Não tinha necessidade alguma desse episódio Então Descer Volta Volta pra o que tava O ritmo Lá na frente Os primeiros episódios Violência A gente quer ver porrada A gente quer ver pancadaria Eles ficam forçando aqui Uma coisa só pra Acrescentar outra Tipo Nesse episódio A Rachel Ela fica pedindo ajuda Tanto ao A Dal Quanto ao Hank Fica no espelho Fica uma coisa Fica outra Fica num capacete E isso É muito chato Muito chato mesmo No final do episódio Que a Dal Sai do coma E Diz ao Hank Que a Rachel Tá pedindo Ajuda E que Chamasse o Jason Todd O Jason Todd É o Robin O novo Robin Que Nesse episódio Eu tava já esperando Que o Dick Viesse Já com o novo Uniforme Do Asa Noturna Mas Infelizmente Fica Acrescentando Esses episódios Desnecessários Então Infelizmente Foi isso que nós tivemos No 9 episódio Eu não me agradei Mas se você se agradou Ou se não se agradou Por favor Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Do episódio Se já assistiram É Também pessoal Tô deixando na descrição O link do grupo De Whatsapp Lá a gente Conversa bastante Então Estou aguardando vocês lá Quero agradecer A todos os inscritos E a você Que tá chegando agora Beleza pessoal Valeu